Fica comigo, meu mel Tiro a Deus as mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim Do que fazer de tantas coisas Sem ter você um pedaço bom de mim Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só E aí E aí